Fala, galera! Esse é o Zoopcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por zoopers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Daniela e hoje vamos falar sobre Security by Design. Então, solta a vinheta e bora começar! Fim de ano chegando e a gente merece uma folguinha. Por isso, esse será o último episódio do Zoopcast da temporada 2022. Ei, não desanime não! Já temos data para voltar! Dia 23 de fevereiro, anota aí! Além disso, você pode maratonar nossos episódios caso tenha perdido algum ou queira escutar de novo. São mais de 60 episódios no ar, então tem muito conteúdo para você aproveitar até o ano que vem. Tudo disponível nas plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube. Te esperamos em fevereiro, na próxima temporada do Zoopcast. Bom episódio aí! Até lá! Hoje comigo está o Bruno Duru. Bruno Matarazzo Duru, mais conhecido como Duru. E aí, Dani, tudo bem? Como a Dani falou, eu sou o Duru, trabalho aqui no time de AppSec. E vamos lá que eu acho que o tema vai ser bem legal e bem proveitoso para todo mundo que está ouvindo. O que a gente tem para te mostrar aqui, basicamente, um entendimento sobre o termo Security by Design, que é parte dos processos de SDLC e atualmente integra uma solução do Azure Development, que é da Microsoft, que é ela que foi a detentora desse termo Security by Design. Pensando na concepção de um método de adoção de boas práticas e catequização na cultura de segurança, o objetivo do Security by Design é começar o mais cedo possível. O que a gente tem para falar que é mais importante a respeito do Security by Design é estabelecer um compromisso de incrementar a segurança da aplicação desde os primeiros desenhos da solução do sistema, garantindo que todas as etapas de validação sejam planejadas com engenharia e negócio. Ou seja, a gente está falando aí de uma jornada para a esquerda, que é o famoso Security Shift Left ou SSL ou Early Sec, como você quiser chamar ou preferir chamar. E isso é uma analogia à esteira de desenvolvimento, porque a gente sabe que a esteira de desenvolvimento é um pipeline e começa da esquerda para a direita. O que você acha disso, Duru? Eu acho que isso é super legal, é super importante, principalmente no ganho que a gente traz em questão de custo, em questão de velocidade e de entrega. Porque quando a gente começa a olhar desde o começo da validação de segurança, quando eles são desenhos de um software, eles estão pensando os requisitos de um software, a gente começa a mapear desde esse momento quais são as possíveis vulnerabilidades, ameaças, riscos que essa aplicação pode ter lá no final. Diferente do método tradicional, onde eu só vou implementar e vou testar e vou fazer os testes de segurança no final quando o software está desenvolvido, eu tenho todo o trabalho, caso eu encontre alguma coisa, de voltar, planejar, desenhar, implementar, testar, todo o fluxo. Quando eu começo a trazer para a esquerda, para o começo do software, eu começo a pensar desde o começo, então eu começo a trazer agilidade até para o processo de desenvolvimento e estou olhando para a segurança, porque começa a fazer parte no momento do design, no momento do planejamento, desenvolvimento e do teste, passa a ter segurança imputida desde sempre. E aí eu não tenho aquele problema de refatorar o código só no final. Eu vou pensando, vou mapeando e eu trago algo muito mais seguro desde o começo, muda um pouco a construção, a visão. É isso mesmo, a gente tem que pensar a security shift left, né? Inclusive, a gente já tem um episódio do ZOOP test só sobre shift left, né? Depois a gente deixa aqui na descrição. E essa esteira, né, SDLC, que corresponde às etapas de validação da segurança no código em construção, precisa iniciar ainda na escrita do requisito e do desenho da solução. É nesse momento, como você falou, Duru, que o arquiteto de software, né, utiliza as melhores práticas para endereçar as soluções que irão compor o projeto. E aí entra o ZOOP, a PPSEC, que é o responsável em analisar e identificar o que é necessário para incluir requisitos de segurança no projeto. E orientar a mapear e analisar todo o ambiente que será construído. Inclusive, a gente tem guides para isso, né, Duru? Isso, a gente construiu alguns guides. Eu acho que qualquer time, qualquer empresa que quer desenvolver o shift left e ter isso dentro como cultura, é necessário construir esses guardrails, esse material para deixar publicado, para ter material de consulta. Porque, querendo ou não, cada empresa tem seu padrão, tem sua cultura, tem o seu padrão arquitetural. Na ZOOP, a gente construiu os nossos e eu acho que isso é super padrão. E caso não exista um time de PPSEC ou um time de segurança na sua empresa, a própria Asp tem alguns disponibilizados, mas eles são muito genéricos. Mas eles são um norte para começar. Agora, vamos falar como é que a gente constrói essa mágica toda, né? Porque fazer Secret by Design não é só a gente criar um monte de guias e esperar que o dev vá lá e faça tudo sozinho. Não, a gente tem que também ajudar a disseminar a boa prática e, inclusive, mostrar para eles aonde se escondem essas ameaças, né? E falando de modelagem de ameaças, já para ir para o ponto aqui de ação, hoje a gente utiliza o Stride, que é um framework que é da Microsoft também e que tem ali um grande objetivo de antecipar ameaças e reduzir superfície de ataque para as aplicações e para os ambientes. Ele é um acrônimo de Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Deny of Service e Elevation of Privilege. Tudo isso está endereçado a algum pilar da segurança, que são os atributos da segurança da informação, que acho que todo mundo sabe, mas se não souberem, a gente também, no próximo podcast, já fica uma dica aí para os nossos colegas falar a respeito disso. Mas a gente tem no Spoofing autenticação, no Temper integridade, no Repudiation não repúdio, no Information Disclosure a gente tem confidencialidade, no Deny of Service disponibilidade e Elevation of Privilege autorização. O que a gente faz, né? Onde a gente analisa com o Stride? Então, o que é que a gente pega ali de todo o desenvolvimento de software, de todo o que a gente fala de construção de software e de aplicações, de onde a gente começa a analisar, a mapear as modelagens de ameaça para a gente conseguir conduzir um bom Security by Design. Geralmente, a gente conversa bastante, a gente faz bastante reuniões técnicas com tech leads, engenheiros da solução, arquitetos, para a gente conseguir ter os mapas, né? Os mapas da aplicação, que se resumem ao DFD, que é a diagrama de fluxo de dados, ao mapa de arquitetura, né? Geralmente é o desenho da solução ali, onde eu consigo olhar para os ambientes e estabelecer quais são as integrações, quem se comunica com quem, como que é as interfaces, como é o front-end, o que ele vai tratar de back-end, como que ele vai fazer essas comunicações para as bases e distribuir esse serviço ao longo da aplicação. Nessa isso, Deny, eu acho que o mais legal do DFD e de todo esse processo é que a gente começa a visualizar como a aplicação vai se comportar, de onde o dado vai trafegar, como ele vai trafegar, qual que é o objetivo e assim fica fácil identificar quais são os possíveis problemas de segurança e depois classificar esses problemas de segurança com o stride que você comentou acima. Isso dá uma visibilidade até para quem não é técnico, quem não é do universo de segurança, entender por que a aplicação dele está com problema, porque ela pode vir a ter um risco e é um tópico tão importante e tão grande que entrou para o top 10 da OASP como, acho que é o quarto do top 10, que é o design inseguro. Entrou nessa última versão do top 10 do 2021, já fazia tempo, desde 17 ali, que a OASP não lançava, quando ela veio com 21, trouxe bastante novidade e uma delas foi colocar aí como um top 10, o quarto lugar, a ideia de design inseguro. E isso foi riquíssimo, né? Porque a gente conseguiu ter mais um reforço grande da maior organização que a gente tem hoje em relação à segurança da aplicação e fala isso para a gente. Se você ainda não adotou essa prática, você está esperando o quê? Então, não tem como fugir. Se você precisa, se você já teve, já passou por algum incidente de segurança dentro do seu ambiente, dentro da sua aplicação, e você ainda não adotou a prática de SSL, de usar Security by Design, você tem que parar tudo e começar agora. Converse aí com as suas pessoas de segurança, conversa com a diretoria, conversa com o pessoal de negócio e pede para que isso seja prioridade dentro da sua área. O que a gente traz aqui da OASP, eu vou deixar dentro das referências aí depois para vocês pesquisarem e olharem ali, mas é um relato de um aumento expressivo dentro aí desse horizonte desses últimos anos, a respeito do que havia de ameaças nessas construções que não eram tratadas. Então, coisas que podiam ter sido mitigadas já na construção e não foram, e resultaram em incidentes, foram mapeadas pela OASP, e ela fez um levante aí bem grande com as comunidades que ajudam ela a criar todo esse top 10, e resolveu colocar eles aí como quarto lugar, devido ao volume, geralmente. Esse grade é feito justamente pelo volume de informações que as comunidades conseguem atribuir ali a uma ameaça, a um risco. Bom, então vocês vejam como todo esse assunto aqui é extremamente importante, quer complementar a Duru? Além disso, é interessante notar que hoje existem muitas ferramentas que pegam vulnerabilidade em código, então você tem muitas ferramentas de SaaS, DAS, que são ferramentas que fazem scan, analisam seus códigos, suas aplicações, e está cada vez mais difícil passar vulnerabilidades por elas. E aí você tem muitos problemas de design, então, por exemplo, uma aplicação que permite uma autenticação sem senha, o famoso passwordless, não faz alguns tipos de validação de autenticação, de autorização, e acaba gerando um problema, não porque o código é vulnerável, mas porque o design da aplicação nasceu vulnerável, porque quando o arquiteto, o desenvolvedor, na hora de projetar esse software, ele projetou com uma ótima experiência, acredito que o código também foi muito bem desenvolvido, mas ele não teve a malícia que um atacante, que um fraudador, que um usuário mal intencionado vai ter na hora de tentar usar esse software. É isso mesmo, e muito bom você ter falado isso, porque a continuidade do SSL, a gente não para aí, a gente tem um lado da esquerda que é fundamental, o início da segurança, e depois, se bem tratado, e bem criado essa modelagem, e os arquitetos e engenheiros colocarem tudo isso à disposição deles e conseguirem construir um código seguro, a chance disso bater no scan lá na frente é muito baixa. Então, a gente tem ali também uma curva, que determina o valor de cada issue quando ela é tratada no início, do lado esquerdo, e de o quanto ela custa se ela é tratada mais do lado direito. Quanto mais tarde você acha um problema, uma ameaça, um risco dentro do seu código, mais alto é o custo, porque você vai ter que refazer várias etapas aí da sua construção, e muitas vezes alterar até um padrão seu de uma feature. Então, não esperem, não deixem bater lá no scan, não deixem isso acontecer só num DAST, só num Pentest, só dentro de um SAST, de um Code Review, façam a modelagem antes, e isso vai melhorar muito o nível de confiança do seu código e do seu produto. Para, 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 para tudo aí! Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o ZupTech Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta como boas práticas de programação, EDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível! Os conteúdos já estão todos no nosso canal e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá! Eu acho que é isso, galera. Olha, para resumir, então, eu queria deixar um recado que a modelagem de ameaças é um exercício de engenharia, né? Que inclui a definição de requisitos de segurança numa identificação e mitigação de ameaças, né? E essa técnica deve ser usada em qualquer estágio de desenvolvimento. Mas, ele é muito mais eficiente se for usado nos estágios iniciais onde existe ali o desenho da solução, tá? De uma nova funcionalidade ou de um novo projeto. É isso. Eu espero que todos os projetos de software de vocês estejam começando pelo lado esquerdo com modelagem de ameaças. Então, Dani, pelo que você falou, todos os novos projetos, features, aplicações que estão nascendo na ZUP e hoje já estão adotando o Security by Design? A gente está se esforçando muito para isso. Inclusive, nesse momento, a gente está fazendo um rollout desse método e logo mais a gente vai estar presente em todas as pods, em todas as tribos e squads com o Security by Design. Mas, assim, como que a gente faz isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que seguir os líderes, seguir os bons, né? Seguir quem já está fazendo isso e fazendo o bem feito. Então, eu vou deixar algumas referências nesse material que também são as referências que a gente está usando e eu quero muito que vocês se inspirem nisso e também sigam essa jornada. Eu queria muito agradecer a participação em mais um episódio do nosso ZUPcast. Foi muito bom o papo de hoje. Lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso ZUPcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também em nossas redes sociais arroba ZUPnovation. Valeu e até a próxima. Gente, está caindo uma chuva de pedra aqui. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Nossa, eu não vou conseguir gravar. Olha, estou preocupadíssima aqui com o barulho que vai ficar nesse áudio. Espera aí. E aí